Esse vídeo aqui é uma carta aberta sobre o FPS GO E eu não estou fazendo esse vídeo para responder haters Até porque eu literalmente não ligo para haters Esse vídeo aqui tem 100% o objetivo de tirar dúvida de todo mundo Quem entendeu, quem não entendeu muito bem, quem entendeu errado, enfim Tudo que foi falado sobre o FPS GO, todas as perguntas sobre o FPS GO Serão respondidas nesse vídeo E eu já adianto, mais uma vez, que é um vídeo informativo É importante que você assista esse vídeo E vamos fazer um acordo? Independente do que você acha do produto Assiste até o final Só depois você faz um comentário Não comente antes de assistir Porque assim como tudo que aparece de bom Não só no mercado do CS como qualquer outro mercado online ou não online Sempre tem aquelas pessoas que atacam de graças E, mano, se você for ler E eu não estou falando da rapaziada que tem dúvida Ou da rapaziada que só deu um feedback Eu estou falando da rapaziada que, mano, literalmente deu hate de graça Você lê o comentário, você vê que não faz o menor sentido Chega a ser engraçado, cara Chega a ser assim de tão sem noção Que é certo tipo de comentário Então vamos lá Antes de tudo, resumindo o que é o FPS GO Fiz um vídeo sobre alguns dias atrás É um aplicativo que você baixa Ele tem o único objetivo de aumentar o desempenho do seu CS GO No meu computador funciona muito bem Só que o FPS GO funciona de maneira diferente em cada computador Tem computador que vai ganhar de 100 até 200 FPS Tem computador que vai ganhar 50, que já é bom, né? Um ganho de 50 FPS é muito alto Bom, se você compara 120 para 170, por exemplo Pode não parecer uma diferença tão grande Agora compara de 80 para 130 É uma diferença surreal É muito grande Então tenha na mente 50 FPS já é muita coisa Em alguns computadores você não vai ganhar tanto FPS Ou então no teste do FPS Benchmark Que é um mapa que testa o seu FPS médio do CS GO em diversas situações do jogo Às vezes lá você não vai sentir tanta diferença Mas dentro do jogo Você vai notar que o FPS não dropa mais Que quando você atira o FPS não cai Que quando você entra na Smoke O seu jogo não fica todo travado Esse tipo de diferença também deve ser analisado Então quando você baixa o FPS GO Testa tudo Não só entra no FPS Benchmark Faz o teste e já era Coisa que eu fiz no meu vídeo Foi até um erro Então eu peço desculpas aqui Mas faz esse teste E eu garanto que a diferença será notável Ah cachorro Fiz isso Mano não mudou nada Que aplicativo lixo Que bosta Nunca mais vou baixar Não recomendo para ninguém Cara Primeiro que não é porque não funcionou no seu PC Que não vai funcionar E não vai ajudar outras pessoas Então você não tem direito nenhum de falar que o aplicativo é uma merda Porque não te deu resultado Principalmente porque Você não pagou um real por isso O FPS GO tem 7 dias de testes gratuitos Ou seja Você entra no site Você baixa Sem ter que gastar um real Testa os 7 dias E após os 7 dias Você só assina o plano Caso você queira Você não é obrigado a assinar o plano depois dos 7 dias Você assina Se você quiser Ah mas tem que registrar o cartão Não cara Não tem que registrar o cartão É só na hora Você selecionar o método de pagamento Pix Você não vai ter que fazer Pix nenhum Você só vai selecionar ali o método Pix E vai baixar o aplicativo Testa Vai ser muito bom Vai funcionar CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando rapaziada Nesse mês Sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma caramba de Doppler Então Além da caramba de Doppler Temos a Butterfly Cromson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês tem mais 7 dias Para utilizar o cupom DOG No CSGO.net Participar o sorteio 5 facas Para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam Mais de R$20 CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição Isso aí é a maior enrolação É a mentira do cachorro Eu estou decepcionado com o cachorro Ele está fazendo isso para ganhar dinheiro Olha Vamos lá Se eu quisesse fazer algo para realmente ganhar dinheiro Eu ia abrir uma loja de skins Porque com a influência que eu tenho Se eu abro uma loja de skins Cara Muito provavelmente Eu seria a loja que mais iria vender Só divulgando no meu canal Outra coisa Se eu quisesse ganhar dinheiro Eu não ia fazer um aplicativo Que, pô Sairia a menos de R$7 por mês O dinheiro é para manutenção E para que os desenvolvedores Possam investir cada vez mais tempo No aplicativo Para, mano Obter o melhor resultado Rapaziada O aplicativo foi lançado Há menos de uma semana E já ajudou muita, muita gente Não prejudicou ninguém Ninguém Quem não teve ganho de FPS Ok Não tem problema Não saiu prejudicado O que importa São aquelas pessoas Que tiveram ganho de FPS Que estão conseguindo jogar o CS De uma maneira muito mais agradável Teve muitos, muitos Comentários Falando que Na hora de testar o FPS No FPS Benchmark Não teve aumento Mas dentro do jogo A diferença é nítida Num drop FPS Tudo fica mais estável E isso também é importante Isso também é um dos nossos objetivos Ah, mas se fosse realmente Para ajudar a comunidade Seria de graça Galera São muitas pessoas São muitas pessoas Que baixam Que usam São muitos e-mails A serem respondidos Tem a manutenção Tem a busca por atualizações Que melhore cada vez mais O seu desempenho Isso tudo tem um custo Não dá para fazer de graça Tem os desenvolvedores Então assim É uma parada Que tem um custo E mesmo assim O valor está muito baixo Vejam só O plano mais barato É o semestral Sai R$8,99 por mês Porém, você tem a opção aí De utilizar o cupom De algum parceiro Que dá 20% de bônus Ativando o cupom De um parceiro Por R$43,15 Você utiliza Seis meses de FPS Go No ano É fácil É só multiplicar por dois Seis meses Vezes dois Enfim No ano Dá R$86,30 E aí eu vi Diversos comentários Falando Mano Eu não vou comprar FPS Go Eu não vou gastar dinheiro Porque eu vou juntar Essa grana E vou comprar um PC Cara Com o valor do FPS Go Você juntaria R$86,30 por ano Ou seja Você levaria 10 anos Pra juntar R$863 Você quer esperar 10 anos Pra juntar R$863 Qual peça Desse computador Você compraria Com R$863 Daqui 10 anos Eu tô falando isso Pra vocês terem noção De como a rapaziada Sai comentando merda De como a rapaziada Sai comentando bosta E é importante Eu falar isso Pra vocês terem noção De como a rapaziada Faz uns comentários Sem noção Sem noção Só pra denegrir A imagem do aplicativo E repito É um aplicativo Que não tá fazendo Mal a ninguém É um aplicativo Que chegou com um intuito Muito bom Que não foi o intuito De ganhar dinheiro Foi o intuito De ajudar as pessoas A poderem jogar CS Ah, mas não funciona Em todo mundo Fazer o que? Funcionou na grande maioria O FPS Go já tinha aparecido Na internet Dois meses Antes de ser lançado Numa live stream Do Polex Que foi uma live Feita exclusivamente Para testes A gente liberou Pra várias pessoas Vários testes foram feitos Com viewers do Polex Então não foram pessoas Selecionadas E naquela época O FPS Go Obteve um resultado positivo Mais de 60% Dos testes Ou seja De mil pessoas Que testaram Mais de 600 Aumentaram FPS Ou pelo menos Tiveram uma maior estabilidade Dentro do jogo Ah, mas o jogo Só muda a resolução O jogo Só muda a resolução E os gráficos Muda a sua resolução Aí Muda os gráficos Faz o teste Vê se vai aumentar Não vai Vocês acham que eu seria Troxa Vocês acham que eu seria Idiota De vender um aplicativo Que muda a sua resolução No CS Go apenas Mano Você pode simplesmente Abrir o CS Com FPS Go E depois que o CS Está aberto Você pode voltar Para a sua resolução Normal E eu te garanto Vai continuar Tendo um ótimo desempenho Um desempenho positivo Leo Bueno Gente Isso é mentira Você perde suas configs Para sempre sim Mano do céu Galera Vamos lá CS Go Aqui ó Aberto Pela Steam 6x9 Maior resolução Tudo no alto Estava gravando Take de skin Vou fechar Vou abrir agora Pelo FPS Go Abri aqui já Pelo FPS Go Mudou tudo Para ter um melhor desempenho Agora eu vou fechar Fechar aqui o aplicativo E agora eu vou abrir Pela Steam novamente Tempo real Então pronto Acabei de abrir Exatamente Como estava Então Isso provavelmente aconteceu Com o Mano Que fez o comentário Porque ele não deve ter esperado 15 segundos Então ó Não falei no meu vídeo Peço perdão Mas aqui eu aviso Quando você fechar o CS Pela FPS Go Espera aí 15 segundinhos 15 segundos Para abrir pela Steam Aí ele abre exatamente Como era antes Mano O FPS Go é um launcher É um launcher O jeito que o seu CS Go abrir pelo FPS Go Ele vai abrir Só pelo FPS Go Mano Vamos testar Vamos ver se isso realmente funciona Eu não sou patrocinado Nem nada Obviamente Então isso aqui vai ser Uma opinião Legítima Demorou? Não uma opinião Vai ser os fatos E é isso Ali na esquerda em cima Você consegue ver Quanto que estava o FPS Com mais clareza Pronto Estou aqui no mapa Eu já vi Que a minha média Foi de 245 FPS E eu vou fazer o mesmo teste Com o FPS Go Agora Vamos ver de qual é Que vai ser Demorou? Eu vou acelerar E eu volto pra vocês Quando acabar 299 E aí rapaziada Amentou bastante Mano Eu estava com 245 Porra Amentou bastante 65 FPS Mano 65 FPS É muita coisa Tá ligado? Eu sinto que o meu jogo Está bem mais liso Eu não sei quais outras mudanças Que eles fizeram Além de mudar A minha resolução Bom, eu vou estar testando aqui E está provando Que é verdade Que eu estou rodando 150 FPS Tá, ok Vamos iniciar aqui Vai ter corte nenhum É assim mesmo A média foi de 75 FPS Agora vamos iniciar Com o FPS Go Ainda bem que ele existiu Isso O FPS Go Graças ao cachorro 37 Ó Aquela hora Quando eu iniciei Estava 150 aqui Já subiu pra 300 400 400 Aí Que que é isso De 75 foi pra 134 Pode, pode, pode Ah, pode Foi isso, galera É o seguinte Rapaziada Eu já rodava o CS Go Aí num FPS Bacana Tava legal Porém Eu vi um stories Do cachorro 337 Onde ele utilizou Um aplicativo O FPS Go E decidi testar Ele falou que Ganhou 200 FPS Eu fui conferir Se realmente era verdade O meu Ele já tava rodando Numa quantia legal 400 FPS E fiz o teste E mano De verdade Eu vou deixar o antes e depois Aqui pra vocês verem Que sensacional Quem tá com o PCzinho aí Chorando 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 Compensa muito Vou deixar o antes e depois Você vai ver quantos FPS Eu ganhei aí Vou aumentar em até 200 do seu FPS Em menos de um minuto Baixe o aplicativo FPS Go Esse é o site Execute-o Ative o booster do sistema E o booster do CS Go E clique em jogar Fazendo isso Ele irá otimizar Todas as configurações Da sua placa de vídeo Do seu sistema E do seu CS Go Fazendo você ter um aumento No FPS E o melhor é de saber Que não é definitivo Quando você fechar o CS Go Tudo voltará ao normal Vamos lá E vocês estão vendo aqui O CS Zão tá aberto Tamo aqui numa mirage Sem nenhum bote Pra vocês verem aqui O FPS tá como? Tá galudo Tá galudo 400, 500 FPS E se eu te falar Que dá pra melhorar Dá pra ficar mais alto que isso É impossível Tem como Tem como Cara Juro pra você Como assim mano? Executa aí Ah não vai O PCS eu sei que tem que comandar Cara Clica aqui em ativar Vai lá Ativa O aplicativo é bonito Preparando boosters Não é muito bonito Muito bem feito Olha lá O bagulho é chique ainda Preparando boosters Tipo o bagulho vai Quero ver se o FPS Vai subir lá na China Olha lá Limpeza de disco É isso mesmo rapaziada Dá uma olhada E dá uma mexida aí Que isso filho? Acima de 500 Acima de 500 Não aumentou tanto ainda Não aumentou tanto ainda 600 É Tá bom né Deu uma melhorada Porra 600 FPS na Mirage Filho Dá uma olhada Dá uma olhada por aí No meu PC Ah não Vou te falar a verdade Aumentou de 500 Na Mirage aí Pra 800 Tá maluco? Exato Ainda fez Seu PC é um pouco melhor Que o meu É exato Aqui ó Ô louco Bem mais liso né Porra Você tá maluco Olha lá 700 no mercado 700 no mercado? Caraca Bravo 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 Esquece Aumentando o seu FPS Pronto Mesmo mapa Só que dessa vez Aberto com o FPS Go E vamos logo testar Eu tô ansioso pra ver o resultado Bora 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 382 Rapaziada Mano Aumentou bastante Pra ser sincero Primeiro teste Quanto que foi mesmo? Acho que foi 320 E agora bateu 382 Mano Aumentou mais de 60 FPS Que é bastante coisa Tem gente que não joga Nem com tudo isso de FPS O FPS Go vai funcionar Em outras versões Que não seja apenas No Windows 10? Sim Questão de tempo Por enquanto Só para Windows 10 Inclusive se você não usa Windows 10 Eu aconselho Mas fique tranquilo Que muito em breve Ele terá versões Para Windows 7 Windows 8 Enfim Gamers Club Vai dar pra utilizar O FPS Go Jogando na Gamers Club? Sim A gente já está desenvolvendo isso Como eu disse Questão aí mano De mais ou menos Duas semanas Talvez um pouquinho mais Pouquinho menos Bem provável Mas vai dar sim Fique tranquilo Se você gosta de jogar GC Relaxa Você vai poder utilizar O FPS Go Na Gamers Club Para algumas Pouquíssimas pessoas Assim Raras exceções O aplicativo Fica carregando infinitamente Mas ó Fiquem tranquilos O aplicativo já está desenvolvendo Uma atualização Que vai resolver Todos esses problemas Inclusive é muito importante Que você fique ligado Nas redes sociais Do FPS Go Porque lá você vai ficar Sabendo de tudo mano De tudo que está acontecendo Inclusive Olha que legal No Twitter está rolando O sorteio de uma M9 Doppler E no Instagram De outra M9 Doppler Não são dois posts Sorteio do Malnick Skin É uma M9 Doppler Para o Instagram Outra M9 Doppler Para o Twitter Eu só peço por favor Que vocês tomem muito cuidado Com alguns comentários Que estão por aí Com o único intuito E assim Eu não sei Qual é O intuito Desse intuito De denigrir o programa Tá ligado Um programa que você pode Testar de graça Sem ter que gastar Um real Um programa que tem O objetivo de ajudar As pessoas E já ajudou Muito as pessoas Um programa que o custo Sai menos de oito reais Por mês Cara Divulguem esse vídeo Para o máximo de pessoas É muito importante Vocês me ajudarem A passar Essa mensagem Eu quero agradecer Todo mundo Que apoiou o projeto Que está ainda Apoiando o projeto Que baixou Que foi atrás Que fez um review Porque independente Do resultado do seu review Se você Foi lá Baixou Gravou E mostrou Para a comunidade O seu resultado Você já ajudou demais A gente Eu sei que algumas pessoas Não tiveram o resultado Esperado Mas fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Que a gente está trabalhando Para elevar O seu FPS ao máximo Obviamente que são Casos e casos Repito O FPS Go Ele funciona de uma forma Diferente em cada máquina Tem máquina que gols Tem máquina que ganhou 100 Tem máquina que ganhou 50 Tem máquina que ganhou 5 Tem máquina que ficou na mesma Assim como teve máquina Que ficou na mesma Na questão do FPS Mas De uma forma muito mais estável Caiu menos E galera Não se baseia apenas No mapa do FPS Benchmark Inclusive foi um erro meu Porque no meu vídeo Eu só me baseia ali Mas Testa na Mirage Testa em todos os mapas do CS Testa jogando mata-mata Um competitivo Assim como alguns youtubers Já fizeram E tiveram um ótimo resultado Até maior Do que a diferença Que mostrou ali No FPS Benchmark Enfim Agradecer aí a todo mundo Aos mais de 10 mil Já usuários O link do FPS Go Vai estar na descrição Caso você deseja assinar Qualquer um dos 3 planos Utilize o cupom DOG E aí já aprende o formulário Das duas baionetas Que eu estou sorteando Para quem utilizava o cupom No FPS Go Baioneta Doppler E baioneta Tiger Tooth O formulário está na descrição Olha É só você preencher o formulário Com o mesmo e-mail De cadastro do site Que a gente consegue ver Se você realmente Assinou o plano com o POM E é isso rapaziada Muito obrigado pelo vídeo Obrigado pela atenção Espero que vocês tenham entendido A mensagem Agora sim Comenta aí o que você acha Comenta aí a sua opinião Tamo junto Valeu Eu aqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Continua 1, 3, 3, 7 Fá No Eu vou ficando por aqui Transcrição e Legendas por QTR